Dia a dia J Mais. Oferecimento Hiper Pharma. Aqui você é hiper. Olá, hora de passar o dia limpo. Ontem foi noite de retomada dos trabalhos na Câmara de Vereadores de Canunes. Com a presença do prefeito Beto Passos, a sessão se prolongou por quase três horas com questionamentos feitos pelos vereadores de oposição a Beto Passos. O vereador William Godoy assumiu oficialmente a presidência da mesa diretora e conversou com o repórter Luiz Felipe Marchal sobre a CPI dos Livros. Cabe a ele determinar a eleição da nova mesa diretora da comissão. Uma das suas responsabilidades será definir data e horário para a continuidade da CPI dos Livros. Como que está essa questão? Então foi respondido alguns dias atrás a justiça e agora a gente está aguardando o posicionamento deles. A partir do momento que eles oficializarem, eu tomarei as devidas providências. E hoje à tarde, na Assembleia em Florianópolis, o governador Carlos Moisés fez a tradicional leitura da mensagem ao Legislativo. Moisés assaltou os R$ 3,5 bilhões transferidos aos municípios para obras locais. Outra iniciativa destacada foi o Plano Mil. Segundo o governador, em um intervalo de cinco anos, serão repassados R$ 7,3 bilhões aos 295 municípios catarinenses. As canoinhas, por exemplo, devem receber R$ 54,5 milhões. Esse foi um assunto que o prefeito Beto Passos falou ontem, inclusive na Câmara, alertando para o fato de que, neste primeiro ano de promessa do Plano Mil, apenas 20% da parcela que virá, de fato, para o município, dependendo do restante do valor da reeleição do governador Carlos Moisés. Moisés também falou sobre os avanços na educação. É cada vez mais evidente que o nosso jeito de governar prioriza o diálogo, a construção coletiva, a convergência e o entendimento. É um jeito democrático e republicano acima de tudo. Foi assim que seguimos conquistando tantos bons resultados em 2021, continuando o bom trabalho com o qual nos comprometemos desde o início. Nas conquistas de 2021, quero destacar algumas que considero emblemáticas. Na educação, superamos pela primeira vez na história do nosso Estado o mínimo constitucional de 25% e concretizamos o maior investimento em educação da história de Santa Catarina. Investimos recursos para valorizar o magistério, com remuneração mínima de R$ 5 mil para professor com curso superior e cargo horário de 40 horas, incluindo inativos. Envidando esforço para a descompactação da carreira, ação que veio acompanhada de um programa de investimentos para a qualificação e a formação continuada de professores. Estamos ainda empreendendo esforço para oferecer melhores condições de trabalho com a distribuição gratuita de notebooks para todos os professores da rede estadual. Em um ano, o preço da gasolina comum registrou a crescima de 42% em canões. Isso é o que mostra a pesquisa feita pelo PROCON, divulgada hoje. No mesmo período do ano passado, o menor valor do produto encontrado no município era R$ 4,34. Hoje, o menor preço praticado nos 14 postos pesquisados é de R$ 6,19, R$ 1,85 a mais. A gasolina aditivada teve a mesma variação. Diesel registrou o aumento de 50% e o etanol, o álcool, foi o que mais aumentou, 59%. Em valores, isso dá R$ 2,17. Os menores preços encontrados foram gasolina comum, R$ 6,19, gasolina aditivada, R$ 6,19, o diesel comum, mais barato, R$ 5,19 o litro, diesel S10, R$ 5,24, e o álcool, R$ 5,79, o mais barato. Bombeiros da região do Planalto Norte encontraram hoje o corpo de um homem de 34 anos que estava desaparecido em Campo Alegre, no bairro Laranjeiras. As buscas, que começaram no sábado, após 24 horas do seu desaparecimento, foram reiniciadas na manhã de hoje. Foram mobilizadas três viaturas com bombeiros de Rio de Janeiro, Porto União, São Bento do Sul e Campo Alegre, totalizando sete bombeiros militares e cinco comunitários. A vítima não teve o nome divulgado. Essas foram as principais notícias do dia. Excelente fim de noite e até a próxima.